Trovão Tropical reúne um time de atores inusitado numa história louca e cheia de referências para quem ama cinema. E você tá aí se perguntando se vale a pena assistir? Todo mundo conhece a carreira de Ben Stiller como um astro de comédias, como Zoolander, Quem Vai Ficar Com Mary e Entrando Numa Fria. Mas além de ator, Stiller também tem uma carreira sólida na direção, como o emocionante A Vida Secreta de Walter Meere. Em Trovão Tropical, ele dirige, escreve e estrela o longa que conta a história louca de três astros de Hollywood, segmentos diferentes, que são colocados em um grande filme de guerra rodado no Vietnã. Quando o ego dos astros entra no caminho, o diretor decide rodar as cenas no meio da floresta e as coisas, obviamente, dão muito erradas. Além de Stiller, o filme ainda conta com Robert Downey Jr., Jack Black, Steve Kuga e uma performance de Tom Cruise como você nunca viu. Uma comédia que questiona os padrões da indústria, diverte e entretém com as situações mais piradas, dá pra afirmar que vale a pena assistir Trovão Tropical no Telecine.